Vocês que sempre me pedem pra jogar Break In de novo porque eu nunca zerei Eu tentei duas vezes e não consegui zerar aquele jogo E depois disso eu nunca mais quis saber dele e nunca mais joguei Só que dessa vez quem tentou zerar o Break In foi o Mano Berg Saiu um vídeo lá no canal Corre Berg dele jogando o Break In e será que ele zerou? Depois que você terminar esse vídeo confere lá E deixa aí nos comentários se eu deveria jogar Break In de novo Quem sabe eu não faço outro vídeo dele? Olá, você está no canal Berg TV E hoje estamos aqui pra mais um vídeo E dessa vez parece que a gente vai ter que correr de um bicho azul É sempre assim, sempre estamos correndo de algum bicho Vocês já estão acostumados, mas sempre a gente consegue fugir E eu acho que dessa vez não vai ser diferente, eu espero Só que estão dizendo por aí que esse é difícil Eu tô curioso pra saber, vamos ver Mas antes de começar, já vai seguindo nas redes sociais que estão aparecendo aqui do lado Você pensou que eu ia pedir like, né? Mas também, pode deixar o like, eu não ligo Mas é sério, me segue nessas duas redes sociais que estão aparecendo aqui do lado É muito importante Então é isso, vamos lá enfrentar esse bicho azul Tá, eu tô aqui, eu tenho alguma coisa no bolso Ah, é uma caixa, é uma caixa pra se esconder Eu já gostei Deixa eu entrar no ônibus aqui pra começar logo Ou não, é só estar... Ah, é só estar no círculo Aqui, abaixa e usa a caixa pra se esconder Eu vou ficar o tempo todo na caixa Ok, estamos no ônibus E por que as pessoas estão... Ah, dá pra baixar enquanto tá no ônibus, tá? Mundo estranho pra lá Ah, a gente vai pro mundo estranho? Ah, o mundo estranho é o nome do parque A gente ia pro parque, só que alguém mudou o caminho E a gente vai pro caminho errado Aonde a gente vai encontrar o bicho Eu já vi tudo Ok, teve um acidente E... Ai, cara, olha só Já começou a dar ruim antes da gente chegar no lugar Ah, fomos capturados Ah, bem-vindo Eu preciso da sua ajuda Eu não quero te ajudar, cara Eu quero só dar o fora daqui Tá, a gente vai ter que trabalhar pra ele agora É isso? Não basta ter sequestrado a gente Vai fazer a gente trabalhar? Meus blocos caíram Ah, o que que tem? Tudo que você precisa fazer é encontrá-los E colocá-los de volta Ah, ele quer que a gente trabalhe pra ele Eu entendi Então tá Dá pra... Ai, calma Eu já sei que era o bicho ali Dá pra andar com a caixa? Ah, dá pra andar com a caixa Eu vou usar muito ela Tá, cadê os blocos dele? Vamos procurar Aqui, um bloco Ué, porque... Oh, eu achei esse bloco Esse cara tá pegando os meus blocos Deixa eu procurar pra cá Ah, aqui, ó Achei um bloco Dá pra pegar dois de uma vez? Achei dois blocos Achei três blocos Agora é só colocar aqui Coloquei Ah, tem mais um aqui Eu tô sendo útil pela primeira vez Logo de primeira Eu nem tô precisando achar o que tem que fazer Tá, eu não gostei desse barulho Mas tem... Deve ter alguma coisa pra cá Aqui, ó Um bloco aqui Peguei Só tem um aqui? Só tem um Vamos lá Vamos devolver Olha o carinha aqui na caixa Será que dá pra me esconder enquanto tem um bloco? Dá sim Lá, lá Iac foi encontrado Quem é a Iac? Tá, vamos focar no objetivo Tem que achar as caixas Deixa eu procurar aqui Tem duas Nossa, eu tô sendo muito útil nessa Teatro Ai, eu não gostei É meio assustador Mas eu tô descendo pra encontrar os... Ai, que isso? Ah, o bicho azul Esse é o bicho azul E ele tá babando Por isso que chamam ele de bicho azul babão Tá, deixa eu abrir a porta Cadê o bicho azul? E essa porta que fecha sozinha, hein? Cadê? O bicho não tá mais aqui Ele foi embora Ainda bem Deixa eu colocar os blocos aqui Faltam só seis Tá, vamos continuar procurando Por que tá todo mundo escondido? O bicho tá por aqui? O bicho deve tá por aqui Ai, olha o bicho ali Olha o bicho Olha o bicho Olha a coisa ruim Será que se eu me esconder na caixa ali e me ver? Vamos ver Ah, ele não tá me vendo Eu gostei Eita! Ele pegou... Ele pegou o amigo ali É, melhor eu ficar aqui escondidinho na minha caixa Isso Isso aí Correndo Vou dar o fora daqui Sai da caixa Corre, corre, corre Que eu não quero ser o próximo Eu não tô nem um pouco afim de ser o próximo Eu só vou correr Vamos dar o fora daqui Eu entrei aqui aquela hora E fui pro teatro Agora eu vou pra essa porta aqui Ninguém veio aqui ainda? Será? Ai, eu não vou descer ali Deixa eu ver o que tem pra cá Ah, pode ser que tenha algum bloco aqui ou não Olha um sino Não funciona? É até melhor Eu não quero chamar a atenção do coisa ruim Vamos lá Ai, ai, ai Que susto Que susto Eu quase, quase fui pego Ele tava bem na minha cara Ah, calma, 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 calma Eu vou correr dele Eu vou correr dele Meu Deus Ele tava bem na minha cara Que susto, cara Não faz isso comigo Eu tenho coração Eu tenho família Tá, eu vou dar o fora daqui Ai, cuidado, Billy Tem coisa ruim vindo aí Onde é que tá o negócio de colocar as caixas? Mas olha, tem mais um bloco aqui Vai faltar apenas um Eu só tô meio perdido Eu não sei pra onde é que volta Pra onde a gente tava E eu tô com medo do coisa ruim aparecer Então eu vou ficar com a minha caixinha Tá, eu vou tirar a caixinha Porque eu acho que o bicho não tá por aqui E pra onde é que eu volto lá? Ah, a seta aqui apontando Cadê? Eu preciso colocar o bloco lá no lugar Será que é pra cá? Ah, aqui Achei Encontrei Ai, o bicho Ai, ai, ele me viu Ele me viu Ai, 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 ai Que música é essa que tá tocando? Ele me viu Ele me viu Ele me viu Eu vou ficar na minha caixa Bem de boa Bem tranquilinho Falta só um bloco Alguém tem que achar esse bloco E... Ó, por que a caixa dele é mais bonita do que a nossa, hein? Mas o importante é ela esconder a gente bem Cadê, gente? Ah, o bloco na mão dela ali Acabou É só ela entregar o bloco que acaba Pronto Acabou Conseguimos O que ele vai querer agora? Obrigado Espero que... Ah, eu não consegui ler tudo É outro bicho agora? Descanse um pouco Você vai precisar para amanhã Ai, eu não gostei Eita Morreu tudo isso Só sobrou quatro, cinco Só sobrou a gente, cara Meu Deus Olha nossas caminhas Será que essa é a minha? Tá Eu não tô gostando disso Eu vou ficar na minha caixa Boa sorte pra vocês Eu só vou andar assim agora Parece que Green está acordado Ah, é o verde Acho que ele sabe que você está aí Não precisa se preocupar com ele Ele é cego Ah, será que não pode fazer barulho? Como ele pode te pegar se ele não pode te ver? Faz sentido Só que ele pode me ouvir Pelo que parece Ai, a gente tem que pegar esses pacotes de alguma coisa Vamos lá Vamos procurar pacotes É pacote de comida? É pacote de comida Peguei Sai Eu quero pegar Peguei Ai, que susto Que susto Ai, ele tá vindo Ele tá vindo Ai, coloquei a caixa Coloquei a caixa Ai, 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 ai Ele não pode me pegar Ai, 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 ai É o azul É o babão Ai, é o babão Ai, ai, ai Calma, cadê o verde? Esse daqui enxerga que é uma beleza Agora tem ele e o verde atrás da gente Pelo que eu entendi Tá, ele subiu Eu vou colocar o pacote aqui Quer dizer, não era aqui que era pra colocar, gente? Ah, é aqui mesmo Calma, eu tô com um pouco de medo Que barulho é esse? Ele tá por perto? Ai, ai, ai Tá tudo tremendo Tá, vamos continuar procurando Comidinha Vamos procurar comidinha Esse daqui tá com muito medo Parece eu Ai, vamos lá Deixa eu passar aqui embaixo O que tem aqui? Ah, é pra se esconder Qualquer lugar pra se esconder É válido Será que dá pra se esconder aqui também? Também dá Essas portas me dão medo Eita, alguém já foi pego Só restam quatro da gente E dois deles Tá quase ficando equilibrado Calma, porque você usou a caixa Eu vou usar também O bicho nem tá aqui, cara Para de ser medroso Deixa eu descer aqui Ai, que susto Achei que no ferrugem aqui era alguém Tá, deixa eu colocar a caixa pra garantir Abre Ali Oh, oh, eu vi essa comida Primeiro, cara Ele pegou Calma Eu tô sentindo que tem alguém por aqui Vou colocar a caixa pra garantir Ou não Será que o bicho corre mais do que eu? O verde Ele deve correr Aqui tem alguma coisa Não tem nada aqui A gente ainda não tá nem na metade, cara Cadê esses pacotes de comida? Aqui, achei Peguei um Eu tô com medo de abrir uma dessas portas E dar de cara com um deles Ai, agora tem três Três da gente, cara Eu não tô gostando disso Os números não tá ao nosso favor Ai, coisa ruim Calma, coloquei a caixa Coisa ruim Verde tá bem aqui Ai, 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 ai Tá, ele foi embora Ele se foi Eu posso vir pra cá Ok Vamos dar o fora daqui Será que tem alguma coisa pra cá? Não tem nada aqui Sobe a escadinha Deixa eu colocar a caixa pra garantir Ah, o teatro Acho que eu não fui no teatro dessa vez Vamos descer aqui Olha aqui Comida Ai, que barulho é esse? Esses barulhos estão me dando medo, cara Eu tenho certeza que ele vai tá aqui Eu tenho certeza Ai, calma Vou entregar a comida Ok Faltam quatro Apenas quatro E a gente dá o fora daqui Eu acho Porque não restam muitos de nós E eu acho que não vai restar nenhum Em muito pouco tempo Ai, coisa verde tá ali Tá, melhor eu não ir na direção dele Eu vou voltar Deixa eu ver nessa porta se tem alguma coisa Eu acho que já passaram por aqui Ah, aqui é o banheiro Olha os chuveiros Tá, nessa até que eu tô dando sorte Eu não tô dando muito de cara com eles Deixa eu colocar a caixa Porque da outra vez eu encontrei o verde aqui Tá, agora o verde não tá aqui Tudo bem Sobe, sobe, sobe Olha ele ali Será que só tem... Ah, só tem eu e ele agora Somos os últimos Olha ali em cima Eu e ele E a gente ainda tem que encontrar quatro salgadinhos, cara Será que a gente vai achar sozinhos? Eu não tenho certeza Vamos lá, Andy Somos as únicas esperanças desse grupo Literalmente Porque todo mundo morreu Será que essa porta aqui faz alguma coisa? Ah, eu não tinha vindo aqui ainda É um lugar novo Ali, comida Comida aqui Tá, peguei um Tá difícil achar alguma coisa Ele não deve estar encontrando também Eita É uma porta aqui? Tá, deve ter pelo menos mais uma por aqui Não é possível Tá, vamos lá Olha, ele me viu Eu acho que eu dei um pouquinho de esperança pra ele Ele também tem uma Ai, calma Se esconde Calma, ele tá por aqui Calma Treze Ai, 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 ai Falta uma Apenas um pacotinho de comida E eu e o Andy vamos conseguir dar o fora daqui Por favor Vamos achar Você pode ir lá, Andy Eu vou ficar aqui de olho Não, brincadeira Oh, ele tem um pacote de comida ali Porque ele não entrega O Andy Será que o Andy é o impostor? Porque ele tava Eu vi na mão dele Não era? Ah, não Aquilo ali é a caixa dele Que é diferente Desculpe por duvidar de você, Andy Vamos encontrar Eu tenho minhas dúvidas Se não tem por aqui Eu acho que não tem mesmo nada por aqui Olha ali Tá aparecendo no mapa O jogo tá ajudando a gente Vamos lá Opa Eu acho que o Andy vai pegar Vai dar bom, Andy Vamos lá Ai, ai, ai Passos Passos O Andy pegou O Andy pegou O pacotinho de comida Vamos lá, Andy Tá fácil, Andy Vamos conseguir Tá muito perto E por favor Não seja pego, Andy Vamos lá Eu tô com um pouquinho de medo Eu confesso Não lembro Ah, conseguimos O Andy pegou O último pacotinho A gente conseguiu Será que acabou? Pera Um laranja? Não é possível Que vai ter outra fase Com outro bicho Ah Comida Era isso que ele queria Não era? Podemos dar o fora agora? Isso é uma surpresa A laranja saiu de sua caverna Mais um Talvez ele tenha cheirado a comida Não, por favor Diz que não tem mais um Só tem eu e o Andy agora Pera É, só eu e o Andy Achei que o Andy tinha morrido também Ah, não, cara Tem mais uma noite E a gente vai ter que resolver Sozinhos É, Andy Somos só eu e você Uma fase inteirinha Será que a gente vai conseguir? Essa Essa é a última noite Finalmente, né, cara? Achei que não ia acabar nunca Depois de consertar minha máquina Vou te mostrar porque você está aqui Ah, entendi Pera, não entendi Porque as aberturas começaram a vazar Ele vai pedir pra gente consertar o encanamento? Ah, tem que encontrar fusíveis, tá? Vamos encontrar os fusíveis pra ele Cada um pra um lado, Andy Você vai por aí E eu vou por aqui E eu já tô com medo, cara Vamos Fusível Onde tem que colocar o fusível? Eu não sei Eu só sei que cada porta que eu abrir Eu vou usar a caixa porque, né Nunca se sabe Coisa ruim pode estar em qualquer lugar Opa Tá Mais um aqui Olha aí Olha aí Olha os passos do coisa ruim E agora tem mais um Tem um bicho laranja também Ai Olha o azul Olha o azul Tem três bichos agora Tem que tomar muito cuidado Tá O verde tá ali também E parece que sozinho O Andy já encontrou seis fusíveis Esse cara é muito bom Eu acho que a gente vai conseguir Eu tô sentindo Tá Não tem nada por aqui Vamos lá Eu tenho que parar de andar que nem um covarde Só mais uma vez pra eu abrir essa porta Tá Eu vou encontrar bastante fusíveis E vou voltar lá com bastante fusíveis Eu também quero surpreender o Andy Ai Que isso Que isso Parece que alguém esqueceu de alimentar o laranja Ai O laranja acabou de passar pela minha frente Eu vou ficar aqui até isso parar de tocar, cara Será que eu devo esperar pra sair daqui Olha o verde Olha o verde aí Ai Eu não tô gostando muito disso Eu estou encurralado Sai daí, verde Andy, por favor Me resgata Será que eu deveria subir as escadas? Mas aí o verde vai me ver Ele pode me ouvir Porque ele é cego Então eu não sei se eu devo andar Calma Olha, ele tá dando fora Ele vai sair E eu vou subir as escadas Vai ser perfeito Eu não posso ter pressa Eu vou seguir o plano E tá tudo bem Vai ficar tudo bem Eu tenho certeza disso Eu vou descer o teatro Deve ter um fusível por aqui Se o Andy já não passou por aqui, né Ele já encontrou onze Calma Vamos lá, Andy Eu vou colocar duas aqui agora Só falta um, Andy Só falta um fusível A gente consegue Eu confio em você, Andy Ele encontrou onze E eu encontrei dois Mas eu acho que a gente forma uma boa dupla E eu acho que eu sei aonde esse último fusível está Ai, calma Ai, 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 ai Ainda bem que ele não me ouve andando Que susto Que susto Meu coração parou por alguns segundos Ainda bem que eu tá Ai, ai, o laranja O laranja tá passando por aqui Cadê o laranja? Cadê o laranja? Por favor, Andy Diz que você achou esse último fusível Por que eu não tô achando? Olha ali Olha o laranja Olha o laranja O laranja tá ali Ele é pequeno E ele tá passando correndo Olha, eu tô logo com os dois aqui Ah, o último fusível Apareceu o último fusível Eu vou tentar pegar dessa vez Eu vou tentar pegar Mas sempre com muito cuidado, né? Vamos lá Eu peguei o último fusível Vamos nessa, Andy Vamos dar o fora daqui A gente vai escapar E eu vou entregar o último Ai Eu morri Ah, eu morri Ele tava camperando no esgoto Eu morri Não, cara Eu não vou voltar ao lobby Eu quero ver o Andy conseguindo Pela gente Vamos lá, Andy Cuidado Ele tava bem ali no esgoto Eu vi a mãozinha dele ainda, Andy Vai Entra aí Isso Muito cuidado, cara Muito cuidado Ele tava bem ali As mãozinhas azuis dele Isso, Andy Cuidado com isso aí, Andy Vai, cara Não fica aí, cara Ai, ai, Andy Andy, Andy, Andy Não, Andy Ai, cara Ele quase morreu Mas ainda bem que o bicho é cego Mas será que ele ouve? Ele não tem orelhas Então ele não deve ouvir Ai, Andy Toma cuidado, cara Não passa aí Espera ele sair Entra na caixa, Andy Ai, Andy Ai, cara Não, não, não Faltou muito pouco Porque sempre é assim comigo Porque eu sempre fico muito perto de zerar os jogos Eu decepcionei o Andy E o Andy não conseguiu Era só passar daquele bicho Era só ir por outro caminho, Andy Eu não acredito nisso, cara Bom, se você gostou do vídeo Deixa o like aqui embaixo E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Se vocês gostarem muito desse vídeo Eu volto pra enfrentar esses bichos coloridos de novo Mas dessa vez eu vou me esforçar pra conseguir Não terá o Andy provavelmente Mas eu espero que eu sobreviva com mais gente no final Eu quase consegui só com o Andy Faltou um possível Mas da próxima vez vai dar certo Eu tenho certeza Então é isso Me segue nas redes sociais que estão aparecendo aqui do lado Se você não seguiu ainda E agora que esse vídeo acabou Assiste lá o vídeo do Mano Berg jogando o Break In É só apertar aqui em cima Eu vou ter que fazer outro vídeo de Break In Pra mostrar quem manda Não vai ter jeito Até mais